É porque o que paga de impostos, frete, sabe? Só quem é comerciante sabe. Só quem é comerciante sabe. Fala aí nisso, a gente discutiu hoje sobre o assunto do 6x1, aquela história toda, né? O Coringa me lembrou um assunto importante. Como é que o pessoal sai daqui para os Estados Unidos? Não tem o sonho americano, né? O cara sai daqui para os Estados Unidos para trabalhar 12 lá. Eu vou trabalhar mais, porque eu vou juntar em dólar, eu vou ganhar em dólar e vou realizar o meu sonho americano. Oxe, aqui tu quer trabalhar menos? Mas dá para entender. Mas me diga mesmo. Porque se não é sonho americano, é escravo americano, o cara quer ir para lá trabalhar 12 horas, 10 horas. Aí aqui não, aqui é muito. É, e tem que folgar o quê? Três dias, é. Agora, tu já percebeu que a maioria dos deputados estão a favor? Perceberam ou não? Voltando a favor? Sabe por quê? Sabe por quê não? Porque daqui a dois anos é eleição. Tem que estar bem na fita. E ele é doido e contra. Ele sabe que não vai aprovar nunca, não vai passar nunca. Lá em cima não passa. Não passa. Mas o nome dele faz. Eu votei a favor. Eu estava lá, ao lado do meu povo. Sabe? Três horas de folga já. E dois feriados por mês, no mínimo. Porque ele sabe que não passa. Ele está enganando você. O seu... O bebê. Vem cá. Vou ensinar você como é que faz. Vai, vai, vai. É por isso que eu não entro na política. Entendeu? Eu não entro na política por causa disso. Entendeu? Olha. Se o deputado disse sim, foi. Você achou ele bonito, aplaudiu ele na internet, foi. É porque tem campanha daqui a dois anos eleição. Ele quer se reeleger. É por isso que ele disse sim. Viu? Aí todo deputado é bonzinho agora. Não, estou do lado do meu povo. Aí. E o povo vai. O que disse não está queimado. Está cancelado. O que disse não. Este também representa. É, este não me representa. Olha. Aí o cara... Sabe de onde o cara é? Do Mato Grosso. Aí eu digo, e tu vota lá? Foi ano passado ou foi esse ano aqui? Reclamaram que tinha muito feriado no Brasil e recusiram os feriados. Não lembro dessa história. Não lembro. Não lembro dessa história. É porque os feriados desse ano a maioria caiu no sábado. Ah, reclamaram porque a maioria dos feriados caíram no sábado. E a culpa é de quem? Vai botar... Ei! Ei! Alguém tem que assumir essa culpa, não é? Não lembro dessa história.